A prefeita doutora Graça Matos, o vice-prefeito Everton Macias, juntamente com a secretária de ação e promoção social Tereza Bezerra e a coordenadora do CRAS, Vera Lúcia, além do professor Hernandes Prado, fizeram a entrega dos certificados de conclusão do curso de informática básica para pouco mais de 30 alunos e alunas. A aplicação do ensino ocorreu de 2 de fevereiro a 28 de junho. É a prefeitura cuidando também da capacitação técnica dos nossos munícipes. E agradecer primeiramente a Deus, porque Ele é que nos dá o dom da vida, né, e nós estamos aqui hoje pela misericórdia dEle. E dizer que isso é muito importante, gente, às vezes a gente acha que é porque é de graça, a gente não dá aquele devido valor, né, ah, não tô nem aí, é de graça mesmo se eu ir ou não ir, eu vou ganhar do mesmo jeito, mas não, gente. A gente, nós temos que ter esse pensamento, é de graça e aí que nós temos que fazer, porque isso é pra população, isso é nosso, né, então quando você começar, você não desiste, mesmo que tenha desafio, porque sempre tem desafio na vida da gente. Então dizer, se você começou agora, parabéns a todos que começaram e terminaram o curso, e dizer, fale pros seus amigos que queiram participar dessa oportunidade que a prefeitura está dando, porque isso é nosso, isso é pra população de Nova Ipixuna. E agradecer a doutora Graça, o pessoal do Crais, principalmente ao Hernandes, nosso professor que nos aturou esse tempo todo, esses cinco meses, né, Hernandes, que foi uma pessoa bastante, teve bastante paciência com a gente, ensinar. Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, 25 anos de crescimento. Legenda Adriana Zanotto ministers Obrigado.